Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 43 ao 45. Abra o seu coração para acolher a Palavra de Deus. Naquele tempo, como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos Gravai nos vossos corações estas palavras, o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido. E tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! No Evangelho de hoje, nós vemos que a nossa fé não deve basear-se no emocionalismo. Quando nós lemos o Evangelho, nós tomamos conhecimento de todas as maravilhas que Jesus realizava no meio do povo. Suas palavras, seus ensinamentos, curas, milagres, sinais, prodígios. Tudo isso Jesus realizava no meio de toda aquela gente. Por isso, eles ficavam entusiasmados, ficavam maravilhados com tudo o que eles viam. E é por isso que Jesus, percebendo que eles estavam vivendo de muita empolgação, de muito oba-oba, Jesus lhes adverte. Jesus tenta colocar os seus pés no chão e diz a eles, O Filho do Homem há de ser entregue aos homens. Jesus estava tentando comunicar-lhes de que ele haveria de sofrer, ser crucificado, morto e sepultado, para que depois viesse a redenção, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o poder do inimigo. Mas, a essas palavras de Jesus, eles não o compreendiam. E mesmo sem eles entenderem, eles ficavam temerosos em perguntar a Jesus qual era de fato o significado de suas palavras. E nos dias de hoje, nós podemos dizer que também existe esta mesma empolgação, este mesmo oba-oba, este mesmo emocionalismo, por conta dos milagres, por conta das curas, das libertações, de todo tipo de sinais e prodígios que, em nome de Jesus, continuam a acontecer em nosso meio, em nossas vidas. Porque Jesus vive, Jesus reina, e Ele continua no meio de nós, pelo poder de Seu nome, a realizar toda a Sua obra, de redenção, de amor e de misericórdia em nossas vidas. O Senhor continua a nos chamar ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Porque, se assim nós não fazermos, nós não conquistaremos o céu. É preciso que nós nos deixemos sermos conduzidos pelo poder e a ação do Espírito Santo de Deus, para que nós nos tornemos segundo a vontade do Senhor. Para que nós sejamos santos, porque sem santidade nós não veremos a Deus. E é por meio deste mesmo Espírito Santo que nós recebemos do céu todo o entendimento, toda a sabedoria, para compreendemos as palavras do Cristo, o Seu Evangelho, as Sagradas Escrituras, os Seus ensinamentos, aquilo que Deus quer de nós. Jesus quer nos conscientizar de que a vida cristã é uma vida de luta, uma vida de renúncias, Uma vida difícil é, sim, passar pela porta estreita, para que, assim de fato, depois de provados, recebamos do próprio Cristo a coroa da vitória, a salvação que está contida nele. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém.